Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior e o roteiro vocês já conhecem. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos siga no Instagram bem como nossa página oficial do Facebook. E mais uma vez eu trago para vocês o quadro aquisições. Na verdade, esta é a segunda parte das aquisições de janeiro de 2022. Para que o vídeo não ficasse muito longo, resolvi dividir em duas partes. A parte 1 já foi apresentada no início de janeiro, é só vocês buscarem aqui no canal. E agora vamos à parte 2. E a primeira banda que eu quero apresentar para vocês é uma banda da Inglaterra, mais precisamente de Braidford, em West Yorkshire. Eu estou falando da banda Excalibur. E eles fizeram um EP chamado The Bitter Ends, que é este EP aqui. E é simplesmente formidável. Olha só, capa belíssima desse grande EP. E aqui a gente tem, mais uma vez, aquela banda que integrou um movimento chamado New Age of British Heavy Metal. Então a sonoridade do Excalibur é bem nessa linha. Ou seja, aquela mistura do hard da década de 70 com punk rock e aquelas pitadas de Speed. É um álbum formidável, clássico absoluto. E fica aquela dúvida, por que que essa banda não prosperou? Aí somente os deuses do metal irão responder. Mas é um som maravilhoso. Vamos ouvir então Excalibur. O ano era 1987 e a banda Pretty Maids lançou um clássico absoluto chamado Future Worlds. E em comemoração ao trigésimo aniversário dessa obra-prima, o Pretty Maids lançou este CD e DVD chamado Made in Japan. E aqui, meus amigos, lançamento da Shinigami Records. A gente tem... eles tocaram na íntegra o álbum Future Worlds. Um outro detalhe que chama muita atenção é que nesse DVD traz o show na íntegra e a gente nota uma qualidade absurda em termos de produção e gravação. Todos os instrumentos estão muito bem audíveis. Além do mais, no DVD traz um documentário sobre o histórico deste grande álbum e da banda, obviamente. E também traz entrevistas e alguns videoclipes. Só pra vocês saberem, infelizmente, o vocalista Ron Atkins, ele contraiu câncer no pulmão, mas ele está em tratamento e a sua carreira continua a prosperar. Tanto que neste ano de 2022, ele vai lançar mais um álbum solo. Então vamos ouvir Pretty Maids. A banda que eu vou apresentar pra vocês agora é chamada de Voodoo Circle, que é essa banda aqui com o álbum Locked and Loaded. É uma excelente banda. E pra vocês terem ideia, quem é que integra o time do Voodoo Circle, a gente tem o vocalista David Redman, que canta no Pink Cream 69. Além disso, a gente tem o Matt Sinner, que toca na banda dele, que é a banda Sinner, bem como no Primal Fear. E a gente também tem o guitarrista, que é o Alex Bayrods, que também é guitarrista do Primal Fear. E a sonoridade aqui lembra muito um Deep Purple, um Whitesnake, só que bem vitaminado. Vocês vão entender ao ouvir o Voodoo Circle. Vamos ouvir. O próximo trabalho que eu vou apresentar pra vocês é do exímio e grande vocalista Jeff Scott Souto. E o Jeff Scott Souto lançou este álbum agora, The Duets Collection Vol. 1, do Jeff Scott Souto. O incansável Jeff Scott Souto. Aqui é o lançamento da Shinigami Records. Vamos aqui. Novo projeto do aclamado vocalista de rock, prestando homenagem a alguns clássicos que gravou ao longo de sua carreira. Convidados especiais. Aqui, meus amigos, a gente tem Eric Materson, do Eclipse e do Wet. Eric Martin, do Mr. Big. E também temos o Russian Allen, do Sinfonia X. O Matt Levin, do Kendermans. E até mesmo o brasileiro Alírio Neto. Então tá aí, Jeff Scott Souto. Vamos ouvir. O Canadá não é apenas o país e terra natal de bandas aclamadas como o Rush e também como o Triumph. Lá também surgiu uma excelente banda de heavy metal tradicional chamada Riot City. E eu peguei este aqui, o Burn The Night, do Riot City. E, cara, esta banda aqui é uma banda de heavy metal tradicional que tem uma sonoridade que relembra excelentes bandas ligadas ao estilo. Ou seja, aqui a gente vai ter nuances de Judas Priest, Accept, dentre outros. Então vamos ouvir Riot City. A banda que eu vou falar pra vocês agora é a banda Lords of Black. Que toca aquele famoso heavy metal melódico, ou seja, um power metal. E eu peguei este álbum do Lords of Black, que é o Alchemy of Souls parte 2. Banda essa do Rony Romero. Pra quem não sabe, o Rony Romero é vocalista, né? Do Lords of Black. E aqui tem um vídeo dele, do qual eu conto a história de toda a carreira desse exímio vocalista. Vamos à resenha. Quinto álbum de estúdio da banda espanhola de power metal, com o chileno Rony Romero. Que, dentre outros trabalhos, participou do Rainbow, no vocal. Inclui o cover da música Sympathie, do Raya Heap. Então vamos ouvir Lords of Black. A gravadora, o selo Classic Metal Records, vem se destacando lançando bandas que fizeram parte daquele movimento da New Wave of British of Heavy Metal. E seguindo nessa linha, eles lançaram um álbum dos ingleses, do Sacred Alien, que é este álbum aqui. The Universe Doesn't Care About You, do Sacred Alien. Lançamento da Classic Metal Records. Vamos ouvir então o Sacred Alien. Outro trabalho da Classic Metal Records, dessa vez uma banda do metal nacional. Estou falando da banda Louder Than Hell, que lançou este álbum aqui, através do selo Classic Metal Records. O nome do álbum é True Metal Till The End. E aqui, meus amigos, se você é fã de Manuor, Runny Wild, Grave Digger, a sonoridade dessa banda é exatamente, bebe nessas fontes dessas bandas que eu falei pra vocês. Vamos ouvir então Louder Than Hell. Gostaria de agradecer a vocês pela excelente audiência que vocês têm realizado aqui com o canal. Por gentileza, não esqueça de dar o like aqui, pra esse vídeo se tornar mais interessante na plataforma. E o bordão você conhece. Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu!